Olha o bode, o bode foi soltou e olha atrás do homem, o homem vai subindo no poste, ele pega o cara que eu não quero que me filme, olha lá, ele agora corre atrás do segurança, o segurança sai daí, olha lá, vai pra cima de uma senhora, é o bode doidão, ele subiu, olha lá, olha o que o bode faz, o bode subiu na boca, olha lá, o homem vai defendendo o bode, tem matéria é? Vai vendo, olha lá, Demi, certo, olha lá, e o bode foi pra cima do homem, agora o cara da moto, vai, pega, pega Rex, bode chama Rex, olha lá, lá vai o bode, ninguém segura esse bode, olha lá, o bode, olha lá, lá vai o bode, olha lá, lá vai o bode.